Uhum, papai, agora que o bagulho vai começar. Égua doido, tudo que vou... Tudo pelo certo, então. Já que é pra eu ir colocar ordem nessa ilha, vão ter que entrar na linha. Pode dar play? Ainda... Agora. Pode dar turno. Vou ter que botar o vermelho pra respawnar nas casas também, porra. Eles vão ter que andar na linha. Não vou tolerar nenhum papudinho dando uma de leso. Agora tu tá de vermelho. Pois é, eu soube. O azul respawn erra dentro da casa. Vermelho não. Porra aí, porra. Uma arma aí. Eu consegui achar. Não adianta tu vir com potoca. Mete logo a cara. Seu leso. Tive que pegar mais naipa. Tá caindo nada. Só bala. Só tá caindo bala aí, também. Tô vendo que vou ter que enquadrar uns e outros aí. Será que tá caindo mais arma daqui? Só que não é que eu quero. Bando de Maluvido. O primeiro nó cego que eu pegar é o serupapisa. É, já começou já a bagunça por aqui. Não adianta tu vir com potoca. Mete logo a cara. Seu leso. Eita, caralho. Tá atirando no mapa, né? Tá aparecendo pra... Tô vendo que vou ter que enquadrar uns e outros aí. Morreu e a pupunha certíssima de ti. Caraca. Ali uma granada ali na árvore. Bando de Maluvido. O primeiro nó cego que eu pegar vai ser uma pisa. Não adianta tu vir com potoca. Mete logo a cara. Minha granada me matou. Seu leso. Minha amiga. Caraca. Jogou a granada, bateu no muro, foi? Foi. 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 Bando de Maluvido. O primeiro nó cego que eu pegar vai ser uma pisa. Ativi. Olha a granada. Caraca. É verdade. É verdade. Eu nem vi. Eles vão ter que andar na linha. Não vou tolerar nenhum papudinho dando uma de leso. Não adianta tu vir com potoca. Mete logo a cara. Seu leso. Não adianta tu vir com potoca. Eles vão ter que andar na linha. Não vou tolerar nenhum papudinho dando uma de leso. O que é que eu tenho que ficar de olho para dar grelada? Não adianta tu vir com o potoca, mete logo a cara, seu lésio. Olha aí a memória. Porra, acabou minha vara também. O que é que eu tenho que ficar de olho para dar grelada? É por isso que nessas horas é bom a submetralhadora, porque é mais agilidade. Não adianta tu vir com o potoca, mete logo a cara, seu lésio. Tô vendo que vou ter que enquadrar uns e outros aí. Eles vão ter que andar na linha. Não vou tolerar nenhum papudinho dando uma de leso. Tava com pouca vida já. Foi só acho que os dois tiros que eu levei. Pô, essa arma aqui tá dando pouco dano, porra. Não adianta tu vir com o potoca, mete logo a cara, seu lésio. Mas qual é a arma que tu tá? MZ6. É, porque ela tira um pouco menos dano do que a K47. Mas a repetição dela, ela é mais precisa no caso. Bando de Maluvido, o primeiro nó cego que eu pegar vai ser uma pisa. Tô vendo que vou ter que enquadrar uns e outros aí. Eu tô com pouca bala desse submetralhador. Ah, não tô mais. Não tô mais. Bando de Maluvido, o primeiro nó cego que eu pegar vai ser uma pisa. Veículo nesse jogo vai ser essencial, né? Sim. Pra defender as bandeiras, né? O negócio que aí vai ser muita treta, né? Que aí vão se encontrar muito rápido. Então, mas não é assim mesmo. Tô vendo que vou ter que enquadrar uns e outros aí. É claro, né? Bom, eu tava vendo o negócio aqui da bandeira, porra. Que desce e sobe. Legal, né? Legal, né? Tá admirando aí o... Cara, pegou-lhe uma granada na cara. Bando de Maluvido, o primeiro nó cego que eu pegar vai ser uma pisa. Caraca. Caraca, eu vi a bala... Eu vi a granada vindo na minha cara. Caraca, eu não ia saber. Não tinha escapatória pra vivo, né? Não é a hora olhando aqui a bandeira subir, porra. É, Gabriel. Essa vez não tinha como eu escapar, moleque. Granada veio na minha cara. Eles vão ter que andar na linha. Não vou tolerar nenhum papudinho dando uma de leso. Não adianta tu vir com potoca. Mete logo a cara. Seu leso. Eles vão ter que andar na linha. Não vou tolerar nenhum papudinho dando uma de leso. Tipo assim, de segurar ela? Na mão? Não, tipo... O cara tava no segundo andar, tu jogou a granada embaixo. Ah, não, não, não. Não mexi nisso, não. Por enquanto vai ficar desse jeito mesmo. Como isso aí é um detalhe... Aí eu quero logo o jogo lá... Funcional, né? Tô falando direitinho. Tô aqui na da debaixo. Vai ser uma... Tá um colorau nesse bizonho. Pô, qual é essa arma aí que tu tá, bicho? Tá um colorau nesse bizonho. É uma... É uma sub, pô. É a Thompson. Só que ela tira pouco. Só que aí tu senta ali no dedo, mano. Ela tem a cadência alta, né? Oi? Ela tem a cadência de tiro rápido. É, e ela pega 30 bala na... No cartucho. 30 munição no cara. Tô vendo que vou ter que enquadrar uns e outros aí. Agora o bicho vai pegar. Na hora que eu cheguei lá, tu tava no andar de cima. Ai, tu não me viu chegando. Não, eu te ouvi, pô. Tu me ouviu o espaço? Uhum. Não adianta tu vir com o Potoca. Ok, como eu vi o aviso da granada, eu vi por lá. Ó, atrás de ti aqui, ó. Caraca. Ai, caramba, a granada. Minha granada é quase vilena. Oxi. Foi a HS. Bando de mal ouvido. O primeiro nó cego que eu pegar vai ser uma pisa. Pelo fato de eu estar com a sub, deu pra mim enrolar duas vezes. Rápido. Uhum. Porque ela me dá mais agilidade. Moleque, eu fiquei também só o pau da rabiola, moleque. Eles vão ter que andar na linha. Não vou tolerar nenhum papudinho dando uma de leso. Bando de mal ouvido. O primeiro nó cego que eu pegar vai ser uma pisa. Caralho, cê tá pra cá, cê já tá pra aí. Pega, cê caiu alguma snipe, meu Deus? Até agora eu não achei. Tô vendo que vou ter que enquadrar uns e outros aí. Tô vendo que vai ser uma pisa. Bando de mal ouvido. O primeiro nó cego que eu pegar vai ser uma pisa. É. Ganhei o jogo. Zerei teus pontos. Vitória. Tô vendo que vou ter que enquadrar uns e outros aí. Porra, eu não ganhei uma. Tudo pelo certo, então. Já que é pra eu ir colocar ordem nessa ilha. Tudo que você... Égua doido, vou te dar o papo. Se tu marcar pra mim, tu vai... Só queria bater uma bola. Mas já que tu quer guerra, meu parceiro... Rogério. Vamos nessa. Vai com cola, você vai ver. Dá pra ir aí. É isso aí. Vou... O negão. Dá pra ir? Dá pra ir aí. É, tem uma sala. Acabei de abrir uma sala aqui. Pega a mano. Os caras só me trazem pra barca assim. Tudo por fora. Na hora que eu encontro o primeiro, eu vou tirar o novo e o velho. Criado do barreiro aqui. Mete a cara aí, mano. Pega a mano, tu não é pulso? É. Eu te vi aqui. Pega a mano. Os caras só me trazem pra barca assim. Quase eu me mato. Eu cheguei uma granada dentro do freezer. Pelou? Coé, mano. Era melhor eu ter ficado mesmo em Ikuaraci. Olha as sombras aqui. Criado do barreiro aqui. Mete a cara aí, mano. Tu não é pulso? Caraca. Seguirá. Caraca. Nem vi do aniquilamento. Pateta, não deu um caldo. Oh, quanto faz o botucado pra ofender os outros aqui. Coé, mano. Era melhor eu ter ficado mesmo em Ikuaraci. Pô, desertivo dá dano. Não dá. Demais. Criado do barreiro aqui. Mete a cara aí, mano. Tu não é pulso? Pega a mano. Os caras só me trazem barca assim. Tudo por fora. Tudo por fora. Achei minha arma. Só devendo, mano. Com esse rifle aqui, eu tô só me lascando. Não sou muito bom de mirar, não. Criado do barreiro aqui. Mete a cara aí, mano. Tu não é pulso? Diz que os caras doido iam vir. Devem ter desistido logo no Popopo. Pô, pô. E aí, mano. Pé, mano. Era melhor eu ter ficado mesmo em Ikuaraci. Criado do barreiro aqui, mete a cara aí, mano, tu não é pulso. Eu morri de que mesmo? Caraca, foi num peito. Por que essa AUG que tem só 5 balas? Por que a AUG carrega só 5 balas? Qual arma? AUG. Ah tá, mas é porque ela é... ela tem escopo, né? Não dá pra mim colocar muita bala, ela ia ficar muito apelona. Por que essa aqui que eu tô usando só pega duas. É quase um tiro e uma carreira. Tudo por fora. 3 4 2 1 2 3 2 3 Coé, mano, era melhor eu ter ficado mesmo em Ikuaraci. É 82? Caraca. Foi na cara. E mim foi? Acertei 82? Já acertei 82. É por isso que eu tô só o fiapo aqui. Criado do Barreiro aqui. Mete a cara aí, mano. Tu não é pulso? Caraca. Não sabe nem de onde tá vindo, né? Caraca, eu tô malandrado, meu irmão. Dá nem pra ver de onde é que tá vindo. Coé, mano. Era melhor eu ter ficado mesmo em Ikuaraci. Diz que os caras doido iam vim. Devem ter desistido logo. Caraca, desplocou na minha cara praticamente. Eu peguei bastante já. Nossa, a pera do Chardinho aqui é. Coé, mano. Era melhor eu ter ficado mesmo em Ikuaraci. Não tem combate uma submetralhadora contra um rifle, mano. É, não. Criado do Barreiro aqui. Mete a cara aí, mano. Tu não é pulso? O Barreiro é muito longe. Pego a mano. Os caras só me trazem pra barca assim. Tudo por fora. Caraca, descarregou no momento errado, mano. Bom, fiquei com os cinco meus dedos de HP. Coé, mano. Era melhor eu ter ficado mesmo em Ikuaraci. Bom dia. Diz que os caras doidos iam vir. Devem ter desistido logo no Popopo. Ego a mano, os caras só me trazem para a barca assim, tudo por fora. Ai tu abraçou minha granada porra. Tu jogou ela no cantinho do muro foi? Tu jogou ela aqui no cantinho do muro, que eu sabia que ia querer abrir ai. Oxe! Olha essa CPF cancelada aqui. Eu to invisível ai. To invisível. De alguma forma tu me matou na hora que tu jogou a granada perto de mim. Ah, eu já sei o que que é. Eu só fiz a trava para o tiro. Lembra da trava para não me dar dano? Só fiz a trava para o tiro e não fiz para a granada. Inclusive tem que corrigir a granada amiga também, cara. Ta pegando dano. Foi sal. Esse já foi para o saco. Esse já foi para o saco. O bicho vai demorar muito para terminar. O bicho vai demorar muito para terminar. Esses caras doido iam vim. Devem ter desistido logo no Po-Po-Po. Deixa eu logo corrigir isso ai. Isso da granada. E ai talvez já mande outra versão agora mesmo. Para Google Play. Já que eles estão demorando para aceitar essa versão que eu mandei ontem. Eu já mando essa outra em cima aqui só para dar trabalho para eles. Rapidinho eles vão querer ler o meu jogo porque eu vou querer. Porque eu vou ficar mandando versão toda hora pra eles Criado do barreiro aqui Mete a cara aí, mano Tu não é pulso Só tem que corrigir isso Dano da granada Dano no amigo Dano no corpo Após a morte Perfeito Essas coisas só dá pra detectar, cara Com muito jogo, muita repetição É o que que parece Epa Égua, mano Os caras só me trazem pra barca assim Tudo por fora Ah, isso quer morrer, né, boss? Aí tu quer morrer Eu sabia que eu ia jogar, mas eu não fui Ó, tu quer ficar invisível aí, ó Tô sem granada, né, joga isso É que foi minha última granada, eu te matei Eu tenho só olhos Coe, mano Era melhor eu ter ficado mesmo em Ikuaraci Ter ficado em Ikuaraci Fala, eu tenho papo Criado no barreiro aqui Caraca Granada Putz cara, merda Mataram o criado no barreiro Não, o tiro tá com a trava A granada aqui Vai dar dano É Só queria bater uma bola Mas já que tu quer guerra, meu parceiro É Tá, não é Doquei por aqui Vou curtir logo isso Pra mandar uma segunda versão Pra Google Play E aí